CAPÍTULO 238 O PRIMEIRO LUGAR, PARTE 2 Aqueles que estavam assistindo não acharam difícil ver que Zaufeng estava quebrando a confiança de Kang Yui. Sob o bloqueio do óleo espiritual de Deus, todas as palavras de Zaufeng continham energia mental que encontrou seu caminho na mente de seu oponente. Ao mesmo tempo, sua própria confiança e intenção de batalha continuavam aumentando. Suas simples palavras continham uma crença absoluta. A imensurável força de Zaufeng ficou impressa na mente de Kang Yui. Ao mesmo tempo, o poder de sua semente de intenção da espada foi contida com tendência a enfraquecer. Este foi o objetivo de Zaufeng. Qualquer cultivador da espada tinha uma forte crença no dao da espada. Se alguém não tivesse nenhum, eles não podiam condensar a semente de intenção da espada. No coração de Kang Yui, ninguém conseguia parar um único golpe de espada seu. Foi essa crença que aumentou o poder de sua espada, mas através do uso de técnicas de energia mental e do óleo espiritual de Deus de Zaufeng, tal crença na semente de intenção da espada por Kang Yui foi abalada. Enfraquecer o oponente era o mesmo que aumentar suas chances de vitória. Uma batalha entre especialistas não era puramente sobre o poder da batalha. Ela também continha experiência, truques, mentalidade, vontade e muito mais. HMPH, você acha que você sabe o quão poderosa é a semente de intenção da espada? Kang Yui soltou um umpfe e ativou sua ki de espada para pressionar a mente e o corpo de Zaufeng. Ela sabia claramente das intenções de Zaufeng, mas ela ainda foi afetada um pouco. Então usou sua crença e confiança para lutar contra Zaufeng. Jiang A lâmina verde foi desembanhada e uma lâmina invisível apareceu no ar, que travou em Zaufeng. Hehe, vamos ver se você pode terminar a batalha com um único golpe de sua espada. Zaufeng riu com confiança e o manto das sombras agitou no ar, fazendo com que sua figura ficasse mais fraca e transparente do que antes. Neste momento, o que de espada disparou em Zaufeng? Kang Yui ainda não tinha brandido sua espada e o poder invisível de sua semente de intenção da espada tentou cortar sua alma. Se fosse outra pessoa, apenas essa pressão abalaria sua mente e os faria perder sua intenção de batalha. Mas Zaufeng permaneceu frio, imóvel. Corte espada da nuvem celestial Uma luz de intenção de espada brilhou nos olhos de Kang Yui quando a lâmina verde cortou o ar, deixando para trás uma bela linha igual de um arco-íris. Toque Toque As matrizes da arena no ar foram cortadas. O ataque com a semente de intenção da espada foi muito mais forte do que os ataques que Kang Yui usara antes. Eles chegaram a um nível totalmente novo. Antes, quando Kang Yui não tinha compreendido tal intenção, ninguém conseguiu parar um único ataque de sua espada e agora ela o tinha. A vitória ou a derrota seriam decididas aqui. Zaufeng respirou fundo quando seu olho esquerdo se trancou em Kang Yui e explodiu o poder de sua linhagem segundos antes do ataque. Veng Um fraco sangue azul percorreu seu corpo e em sua superfície apareceram camadas de linhas azuis esmaltadas parecidos com uma tatuagem. Parecia ser da era primordial, antiga e nobre, com alguns sentimentos de perversidade. Seu sangue e ossos liberaram uma aura invisível que fez com que os discípulos próximos se sentissem desconfortáveis como se seus sangues estivessem congelados. Isto especialmente para aqueles com linhagens sanguíneas. Zau Yufey, Lintong e outros, todos eles sentiram suas linhagens tremerem. Nesse instante, os atributos de Zaufeng aumentaram drasticamente e ele parecia ser protegido por um poder misterioso. Qual é o poder de sua linhagem? É muito antigo e provavelmente vem dos tempos antigos. Quanto mais antiga for a linhagem, mais forte era o antepassado. Mas, por outro lado, a pureza da linhagem é mais fraca e as chances de ser herdada é menor. As misteriosas figuras do país Dragão de Fero suspirarão. O poder da linhagem era muito raro nos treze clãs e às vezes só aparecia uma vez a cada mil anos. Mas essas pessoas pareciam entender muito sobre o assunto. Quebri. Os cabelos azuis de Zaufeng ondularam ao vento e as sobrancelhas ficaram azuis. Ao mesmo tempo, a camada azul parecida com uma tatuagem emitiu uma luz. A poderosa aura invisível foi transformada em um ataque de som de energia mental por Zaufeng. A arena de areia preta foi sendo destruída pouco a pouco. No ar, um anel de luz disparou contra Kang Yui. Esta não era apenas uma simples técnica de energia mental. Ela continha o poder do óleo espiritual de Deus de Zaufeng e o poder de sua misteriosa linhagem. Naquele instante, uma luz azul clara girou rapidamente no olho de Zaufeng e o abismo azul parecia se estender no ar. Hong Long Long Kang Yui só sentiu o céu tremer e, se não fosse por ser o que de espada, essa força a teria feito sangrar instantaneamente. Uma luz sagrada de intenção da espada se condensou em seus olhos e entrou em confronto com o abismo azulado nos olhos de Zaufeng. A velocidade dessa troca foi dez vezes mais rápida do que a energia mental. A aura de intenção da espada de Kang Yui desapareceu instantaneamente por mais da metade. A semente de intenção da espada foi condensada por sua crença na espada. Quando esse poder desapareceu, sua espada perdeu sua nitidez. Nada bom, a semente de intenção da espada de Yui não está estável. O poder da linhagem desse garoto é mais para o lado da energia mental e contém poder semelhante à intenção da espada. As expressões dos anciãos do clã espada da nuvem mudaram. O que tornou ainda mais especial foi que as ações de Zaufeng aconteceram apenas no instante anterior à ocorrência dos ataques de Kang Yui. Seus movimentos repentinos não quebraram a intenção da espada de Kang Yui, mas impediu seu ataque, fazendo com que sua mente se abalasse. Xuuu Uma luz de espada brilhou no ar como um arco-íris em direção a Zaufeng. Aqueles no sétimo céu do reino ascensionado provavelmente não seriam capazes de esquivá-lo. No entanto, sob o bloqueio do óleo espiritual de Deus de Zaufeng, ele viu a direção aproximada da espada no instante que Kang Yui atacou. A rota da espada foi vista a uma velocidade cem vezes mais lenta em seu olho. Mas a espada de Kang Yui ainda continha um pouco de semente de intenção da espada que fora travado nele. Veng A tatuagem esmaltada no corpo de Zaufeng liberou uma luz e pareceu aumentar suas defesas. Mesmo sem o aumento da defesa, Zaufeng poderia ignorar a maior parte do poder da intenção da espada com sua energia mental. O passo mais importante de Zaufeng foi concluído. Ao diminuir o poder da intenção da espada de Kang Yui, isso significava que sua ofensiva cairá drasticamente. Aniquilação do vento e trovão Relâmpagos azuis brilharam ao redor do corpo de Zaufeng e se misturaram com ventos e trovões formando um grande e devastador tornado que aniquilava tudo. BOOM O turbilhão de raios entrou em confronto com o ataque da espada e explodiu, criando um enorme buraco carbonizado na arena tão profundo que o fundo não podia ser visto. Esse surpreendente poder destrutivo chocou os espectadores. Era difícil imaginar que isso foi provido por alguém no reino ascensionado. Kew Uma sombra azul surgiu no ar. Zaufeng se afastou no instante em que os ataques se chocarão. Mas mesmo assim, sangue escorreu do canto de sua boca e um corte tão profundo que o osso podia ser visto apareceu em seu ombro. Deste modo, pode-se ver o quão forte foi a ofensiva de Kang Yuiui. Era preciso saber que a palma do vento e trovão de Zaufeng havia atingido o ápice do sexto nível e seu poder de linhagem havia sido totalmente liberado. Mesmo ao Yuetian, que tinha imensa defesa, seria derrotado por ele em apenas um golpe de palma. Mas ainda assim, Zaufeng conseguiu difundir a espada de Kang Yuiui e isso nunca aconteceu antes. Enquanto esse passo acontecesse, a vitória já quase pertencia a Zaufeng. Neste momento, Kang Yuiui estava condensando sua semente de intenção da espada novamente. O poder misterioso de Zaufeng deixou uma profunda impressão nela. Sendo uma cultivadora da espada, seu forte era a ofensiva e seu ataque de espada mais forte havia sido bloqueada pelo oponente. Além disso, a frieza de ter todos seus segredos vistos envolveu sua mente. O timing de Zaufeng naquele momento foi muito perfeito. Não foi tarde nem muito cedo demais, mas no instante exato em que ela atacou. Kang Yuiui teve a sensação de que a sua rota de ataque tinha sido vista pelo oponente. Kang Yuiui O fato de você não ganhar em um único golpe de espada significa que você perdeu sua chance de vitória. A figura de Zaufeng piscou no ar em meio a arcos de relâmpagos e partiu em direção de Kang Yuiui. Ela segurou sua espada verde e percebeu que não podia ver Zaufeng. Somente com a semente da intenção da espada, ela teria chance. Neste momento, a linhagem de Zaufeng tinha sido totalmente ativada e usando o manto das sombras, seu passo arco relâmpago ilusão de peixes atingiu a velocidade máxima. Isso não era apenas sobre velocidade. A habilidade continha a palavra ilusão e, sob o uso da energia mental do óleo espiritual de Deus, ele poderia enganar o oponente. No entanto, quando Kang Yuiui usou sua semente de intenção da espada, ela ainda foi capaz de se trancar em Zaufeng e atacá-lo. Rê-rê-rê, muito tarde. Uma risada leve ressoou em seus ouvidos. Relâmpagos circularam em Zaufeng e ele parecia um deus do trovão descendo à terra. Sua velocidade de repente aumentou quando ele avançou. Kang Yuiui tinha apenas brandido sua espada a meio caminho antes que um ataque de energia mental do óleo espiritual de Deus de Zaufeng e desmoronasse sua semente de intenção da espada. Ao mesmo tempo, um som de trovão ressoou em seus ouvidos, o que fez seu sangue tremer. O corpo de Kang Yuiui ficou ligeiramente entorpecido quando o pânico se instalou em seus olhos pela primeira vez. Desde o início de seu caminho de cultivo, ela esmagou todas as outras pessoas debaixo de seus pés com a espada e ninguém da geração mais nova poderia lutar contra ela. Seu segundo golpe de espada não foi capaz de cortar. Em toda a batalha, Kang Yuiui só conseguiu desenhar sua espada uma única vez e quando Zaufeng chegou perto, a luta terminou. Se o poder de ofensiva de Kang Yuiui fosse considerado um 10, sua defesa e movimento não excediam 6. Por outro lado, a ofensiva, a defesa, o movimento e a energia mental de Zaufeng eram todos 8. Kang Yuiui só sentiu uma grande sensação de choque se estender da metade inferior do corpo para cima. A espada que ela acabou de condensar foi dissolvida e com um PA, o relâmpago atingiu o ombro dela. A fraca defesa de Kang Yuiui não foi capaz de parar o ataque do relâmpago, então ela cuspiu sangue e desmaiou. A fraca defesa de Kang Yuiui não foi capaz de parar o ataque do relâmpago. A fraca defesa de Kang Yuiui não foi capaz de parar o ataque do relâmpago. A fraca defesa de Kang Yuiui não foi capaz de parar o ataque do relâmpago.